Serenidade a todos. Meu nome é Carlos, você está no canal H.P. Aquinas. Hoje nós vamos falar sobre resíduos arcaicos, ou arquétipos, para Jung, ou imagens primordiais. Resíduos arcaicos é uma expressão utilizada por Freud para definir aquilo que carregamos dentro de nós e que causa essa reação que a gente estuda aqui no canal, que é justamente os arquétipos. Os arquétipos são forças poderosas. Talvez, digo longe, de conseguir explicar, algumas pessoas chegam a expressar que são forças inexplicáveis. Porém, os efeitos nós já conhecemos. Sempre gosto de citar o exemplo do imperador Mao, da China, que foi responsável pela morte de 35 milhões de pessoas. Não é porque é um país socialista ou comunista que ele não soube utilizar o poder das imagens arquetípicas, das frases arquetípicas. Ele utilizou uma frase que indicava que a China daria o grande salto, o momento do grande salto. E colocou todo mundo no estado de expectativa, através do uso de palavras arquetípicas. Será que hoje, na nossa sociedade, no mundo todo, a gente não vive hoje um paradigma? Não vive hoje uma sensação de que algo irá melhorar? E da onde vêm essas sensações? Da onde vêm esses efeitos que causam na gente, através seja de uma novela, através de um jornal? Alguns jornais aqui no Brasil já teve, entre aspas, agora recentemente, sua credibilidade questionada. Algumas revistas também teve a sua credibilidade questionada, devido a estar de um lado ou de outro na política. Não havia aquilo que a gente colocava um crédito de imparcialidade. Mas isso tudo é uma manipulação. É engraçado que esses sistemas, quando eles assumem o poder, a primeira coisa que um sistema faz é prender os seus professores. A maioria, no caso da China, foi para campos de concentração. Mas vamos ao ponto. Resíduos arcaicos seria como aquilo, eu gosto de explicar muito através dos animais. Que é como um animal nasce e ele herda todas as informações de seus pais através do seu código DNA. Ou seja, mesmo que este animal acabe depois andando por conta própria, os seus instintos falam mais alto. Você pode não estar mais conscientemente ligado aos seus instintos, mas eles estão aí. Eles funcionam. Como Jung fala, imagens primordiais. Ou seja, são reflexos de coisas que nós não vimos. Algumas dessas a gente nunca teve contato. Mas mesmo assim vai produzir uma sensação ou uma reação em todos nós. Algumas coisas e algumas imagens são aquelas que causam basicamente a mesma reação em toda a humanidade. Nós podemos trabalhar com a ideia do inconsciente coletivo. Ou seja, há uns fundamentos arquetípicos, umas imagens primordiais que estão em todo o planeta. Eu sempre cito o exemplo da cobra, da serpente. Salvo alguns casos raros, a maioria das pessoas tende a se afastar daquilo que causa um certo asgo, um certo nojo. Alguns animais, algumas imagens provocam em si já o alerta para que você fique distante. E isso carregamos dentro de nós. Ninguém enfia a mão no fogo, a menos que o queira. Uma criança pode até colocar a mão numa tomada. Porque basicamente a humanidade, em grande parte dos séculos, não teve uma tomada. Mas tão logo vai chegar uma hora, daqui a uns anos, crianças já não irão mais colocar o dedo na tomada. E como que isso acontece? E aí nós vamos falar que isso é resíduos arcaicos. Ou seja, para Freud, Jung, com seus arquétipos, era tido como uma superstição. Mas Jung falava o seguinte, que o homem já vinha trabalhando com isso há muitos anos. Infelizmente, algumas nações utilizaram os arquétipos para o erro. Hoje não é muito diferente. Algumas nações continuam utilizando para o erro e para a proteção do seu próprio povo. Degradam o país vizinho, consomem o país vizinho, pagam uma bagatela por estar usando a terra do outro. Então, hoje não existe mais colonização. Existe mercado econômico, sanções econômicas, embargos econômicos. É tudo a mesma coisa. A linha de drenar recursos de outra nação ainda é muito comum. Mas vamos falar do indivíduo. Quando aqui a gente estuda os arquétipos, vocês que acompanham o canal já sabem, não é uma coisa tão simples. Mas nós falamos aqui de símbolos que têm um significado particular. Ou seja, nem todos os símbolos, quando surgem no sonho das pessoas, vão causar a mesma reação. E é nisso que você tem que se ater quando eu digo que essas reações trazem uma ferramenta muito importante de autoconhecimento. Nem sempre a sirene de um navio, o som da sirene de um trem vai causar o mesmo efeito para algumas pessoas. Mas se uma pessoa tiver viajado de trem com sua família, passado bons momentos alegres e gerado uma química perfeita naquele momento em seu cérebro, é como um despertar. Um exemplo que eu gosto de utilizar é sobre o livro A Mistificação das Massas pela Propaganda Política. Lá tem uma citação de um cientista que pegou cães e apertava uma sirene na hora de comer. Então, toda hora que ele ia dar comida para esses cães, ele apertava a sirene. Em dado momento, ele só apertou a sirene e os cães salivaram. Será que hoje na sociedade não temos mecanismos assim? Eu me questiono às vezes como identificá-los. Só quem estuda os arquétipos vai, com o tempo, entendendo como funciona essa sistemática. Estamos sendo iludidos a todo momento. E hoje ainda mais porque temos a internet, temos televisão, o som, áudio e o visual, que eles falam. Daí que nós precisamos urgentemente começar a entender qual é a essência do porquê nós estamos aqui. Você já parou para pensar que você vive numa época de transição? Houve um tempo em que um fazendeiro, ele nascia e ele vivia ali com seus equipamentos por 50 anos e aquilo não mudava por 50. Aí vinha seu filho, assumia aquele sofrimento, aquela propriedade e aquilo se seguia, às vezes por 100, 200 anos. Nessa época da Inquisição, na Idade Medieval, a igreja participou um pouco disso, desse conhecimento. E ela se utilizou dos arquétipos religiosos. Em mais uma hora só, a gente só fala disso. E hoje, você vive numa sociedade que, eu tenho 47 anos, eu vivo numa época em que eu vi o primeiro celular, enorme, grande, aparecer. E aí também vi essa era do smartphone, em que você acessa, você conversa com outra pessoa pelo WhatsApp. E o que significa tudo isso tão rápido numa geração como a sua? Como é que, o que está acontecendo? Talvez você tenha a oportunidade de criar defesas muito fortes ou de ser manipulado muito rápido também. Porque a coisa nova surge até você descobrir se ela faz um bem ou um mal, já se passaram algum tempo. Você já consumiu, por exemplo, energia de um trabalho inteiro ao entrar num investimento, num financiamento. E aí você perde uma essência anterior que era muito boa para o ser humano. Um exemplo que a gente pode falar é que antigamente as pessoas juntavam dinheiro e pagavam à vista, negociavam. E hoje, essa geração financia, ela cria boletos, ela compra com cartão algo que não tem. Coisa que há 20, 30 anos atrás aí, ninguém era para poucos, esse recurso. Mas quando se estende ao povo e à população, você deve começar a pensar exatamente do que está acontecendo. O que é ali que está ocorrendo, que se estendeu para a massa? Vai para o coletivo, vai para a massa? Você deve se questionar, que público que você é hoje? Falando arquetipicamente, você é definido como um público-alvo. Seja classe A, classe B, classe C e classe D. Hoje você é definido. Quando nós falamos em morte de milhões de pessoas na China, com o caso do imperador Mao, Mao Tse-Tung, será que a massa coletiva era uma preocupação real para ele? A quem ele estava protegido? É dito que os historiadores dizem que havia alimento, na época, armazenado suficiente para evitar essa catástrofe. Mas por que a decisão não foi tomada? Por que uma mente decidiu não fazer isso? E pelo contrário, foi eliminado os opositores naquela época daquele regime. E hoje, será que coletivamente a massa, recebendo tanta informação, será que esse povo está habilitado a ter a informação, sem ter a ferramenta para colocar em... Que tipo de informação está chegando para você? Será que, na verdade, tanta informação, a que algumas pessoas julgam, né, que hoje estão até por lerem bastante coisa na internet, no meio de uma conversa, se mostram empolgadas, se sentem até mesmo cultas? Será mesmo que a informação de massa é tão vantajosa assim? Pode ter certeza que, se é liberado para um monte de gente, grande importância não tem. Alguns conhecimentos, sim. São aqueles que te diferenciam e levam você a outro patamar de pensamento. Mas daí, para você entender isso, você tem que entender que, basicamente, arquétipos são... é uma coisa muito intuitiva. Quando você tem um sonho, e naquele sonho aparece um animal que normalmente não lhe aparece, esse animal te visita para trazer para você a oportunidade de trazer uma evolução, fazer você entender quais potencialidades você pode desenvolver naquele momento em sua vida. E aí, do nada, você está assim, e aí você sonha com uma pantera negra. Caramba! Será que você não está sendo muito aberto, falando demais dos seus sonhos, dos seus planos, e seria interessante você ocultá-los um pouco? Manter o foco, mas ocultar um pouco? Usar a camuflagem dos animais? Você já percebeu que todos os animais, na natureza, têm um tipo de camuflagem? Não se destaca? Seja a camuflagem para ataque, ou seja a camuflagem para defesa? Mas aí, o ser humano quer ser um pavão, um pavão misterioso, um pássaro formoso. Pobre criatura, vai ser alvo das hienas e das raposas. E do que mais puder caçar ele, não vai adiantar abrir suas asas. Eu sempre trago, falo aqui para vocês, que a gente tem que parar de ser idiota. Parar, desculpa o termo, no idiota, no sentido de ser manipulado por tudo que está à nossa volta. Por ser seduzido por tudo que está à nossa volta. É hora da gente começar a ficar mais esperto. É o sábio de nada inocente. A gente se sente muito mal quando é manipulado, principalmente por uma pessoa idiota. E hoje a gente tem muita gente assim, nos cargos de liderança, principalmente político. Mas manipulam bem a questão da imagem, da palavra, da oratória. Será que o mais importante é a boa apresentação mesmo hoje? Ou isso não é apenas uma ilusão arquetípica que se é utilizada como um pavão lindo, formoso? Mas e aí? Temos que pensar um pouco nisso, colocar o espírito crítico para enxergar toda manipulação que existe à nossa volta. E para isso você tem que reativar uma coisa que já está aí, que são seus instintos. A sua intuição. Traduzindo o instinto para o ser humano, porque o animal tem muito forte, predominante nele, e ele confia nos seus instintos, é você voltar a confiar na sua intuição. Pois aí, em vez de se chamar resíduos arcaicos, que seja, né? Que talvez seja aquilo que carregamos de geração para geração no inconsciente coletivo. Que a gente carrega no inconsciente coletivo, por séculos e séculos, como se acessa isso? Não sei, né? Estamos estudando junto para isso. Se você souber, escreva aqui. Mas o grande ponto é que, quando foi a última vez que você utilizou a sua intuição? Quando foi a última vez que você acreditou na sua intuição? É o seu faro, é o seu instinto antigo. E você pode entender que, quando você encontra uma pessoa e você, talvez, sinta algo ou alguma aversão, lógico, você não precisa ser preconceituoso, crítico, formar opiniões antes da hora. Não precisa disso. Mas aquilo lhe indica que há algo estranho naquela pessoa. Há algo que você precisa olhar de outra maneira. Talvez você descubra mais tarde, mas se o seu instinto disse um pé atrás, fique com um pé atrás. E seja onde for, hoje na televisão, num vídeo na internet, seja onde for, você tem que começar a treinar essa ferramenta de novo. Quanto mais você se ligar aos seus instintos, mais eles vão ficar afinados. Lembre-se, instinto e camuflagem. Ou seja, faça as suas coisas com uma certa camuflagem social. Os grandes mestres, os grandes sábios, quase nunca são encontrados. Se você chegar numa cidade e falar assim, eu gostaria de falar com o homem mais sábio da cidade. Provavelmente vão te levar para o padre, para o prefeito da cidade, para o político, ou na faculdade, para o reitor da faculdade. Eles vão errar de longe em te levar para a pessoa certa. Sabe por quê? Porque esses seres são camuflados. Porque quando eles se destacam, eles falam a coisa que é boa para as pessoas, para a sociedade. E aí eles são mortos. Eles são atacados, como ridículos. Porque se você procurar um sábio, muitas vezes ele vai falar assim, Ah, eu queria saber alguma coisa para mudar a minha vida, para enriquecer. Ele vai falar coisas como, saia da zona de conforto. Se esforça um pouco mais. Quantas horas você trabalha por dia para você? Você trabalha 8, 10 horas para as outras pessoas? Mas e seus projetos pessoais? Quantas horas você usa para você? Eu sempre bato nessa tecla para você buscar a sua essência. Para você trabalhar um pouco para você. Chega em casa, abre uma folha de papel, pega um caderno. E fala como eu vou revolucionar a minha vida. Como a minha vida vai ser algo que tem mais a ver comigo? Como eu vou buscar mais respeito das pessoas que estão à minha volta? Da minha família? Como que eu faço isso? Sem acessar a essência? Acessar a essência e ao mesmo tempo ativar essa ferramenta chamada instinto. Para os animais. Veja só. Você só tirou sua consciência dos seus instintos. Eles estão aí. Você só não foca mais neles. Mas eles são como o automático do nosso corpo. Um animal ao ouvir certo som imediatamente ele reage. Ele busca um ponto de segurança antes de fazer alguma coisa a respeito. Mas você, às vezes tem gente que escuta um som hoje de um carro e para lentamente para olhar. Quando vê, foi atropelado. Hoje você pode, às vezes, tentar evitar um acidente. Mas você tem que afinar tudo isso. Se você não afinar, você não vai conseguir usar a ferramenta. Mas ela está aí. Pronta para ser usada. Qualquer momento. Eu me fiz bem claro. Eu me fiz bem claro. Mas...